E eu convido a Jéssica a entoar o Noite Feliz para a entrada, para a intronização do menino Jesus Vem Jesus, vem nascer em nossos corações, vem Jesus, vem a trazer a paz e um santo natal Você querido ouvinte, você telespectador, aproveite esse momento para intronizar Jesus na sua casa Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus te amou Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na lâmpa Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Quão afável eu tenho por assim Que quisesse nascer, nosso irmão E a nossa, nossa amada E a nossa de Salvador Levantem Levantem Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Deus que no ar Vem cantar Os Poço Os Poçóis E os Nantes Do céu Anunciado a chegada Levantem as velas. Levantem as velas.